O Eterno possa estar trazendo paz e alegria aos corações dos irmãos. Hoje nós iremos estudar Toledote. Toledote tem algo muito importante para nos ensinar, como toda Torá, mas Toledote nos traz uma concepção de vida muito interessante e nós devemos nos ater a ela nesse dia. Antes eu quero orar com os irmãos. Não é aqui um homem que serve ao seu próximo. Aqui toda esta casa serve aos teus princípios, aquilo que o Senhor tem ensinado para nós. Por isso, Senhor, bendito seja o teu nome de eternidade a eternidade e que o Senhor possa ouvir as nossas orações, o nosso clamor diante de ti. Porque nós não somos nada, um fio de cabelo sequer nós conseguimos fazer nascer em nossa cabeça. Nós somos como a erva que de manhã cresce e de tarde corta-se e seca-se. Mas nós confiamos num Deus que é vivo, um Deus que é eficaz, um Deus que nos dá condições de podermos fazer o melhor para o nosso próximo. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Exu, nosso Messias. Amém. Irmãos, Toledote está ali em Gênesis, capítulo 25, abre comigo. Capítulo 25, tem o... não... quebrou? Capítulo 25, versículo 19. Essa é uma passagem muito conhecida de todos. Conta-se sobre a história de Isaú e Jacó, como eles nasceram, como que foi a guerra entre eles no ventre da sua mãe. Isso tudo nós já sabemos. Só que a Torá, ela não é inerte. A Torá, ela nos traz ensinamento a cada momento que nós paramos para estudá-la. Por isso que Deus diz assim, que nós temos que estudar a Torá todos os dias. Deus não manda a gente ler a Torá. Deus não manda a gente ler. A Torá, ela não é um livro para você ler. A Torá é um livro para você estudar. Porque a cada dia você tira dela um ensino diferente. E esse ensino é que vai fazer mover os meus pés na direção correta. Então é por isso que nós temos que estudar a Torá. Mas esse capítulo, inicia-se ali em 25, esse capítulo 25, trata da Parachá Toledote. Que todos chamam a Parachá Toledote de gerações. E é um termo correto de ser usado. Gerações. Só que além desse termo, Toledote, ela é considerada na nossa língua portuguesa como uma palavra polissêmica. O que significa isso? O que significa palavra polissêmica? Palavra polissêmica é um conceito da área da linguística com origem no termo grego polissemos. Que significa palavra com vários significados. Então Toledote, ela pode ser considerada como geração. Eu botei um exemplo ali. Vela. O que você fala que é vela? Tem vela de carro. Tem vela de iluminar. Tem vela de barco. Então o termo vela pode ter vários significados. A mesma coisa é a palavra Toledote. Olha só. Inicialmente Toledote pode ser aplicada quando a gente fala de gerações, de genealogia, de descendência. Olha o versículo 12 na sua Bíblia. Olha comigo o versículo 12 na sua Bíblia. Diz assim. São estas as gerações de Ismael, filho de Abraão, que a Gara, a Egípcia, a serva de Sara, lhe deu. São estes os nomes dos filhos de Ismael, pela sua ordem. Aí vem falando a ordem dos nomes. Vem falando a ordem dos nomes. São 12 tribos semelhantes ao de Israel. Ismael teve 12 tribos semelhantes às tribos de Israel. Aqui está contando então, aqui eu posso empregar o termo de... Qual o termo que eu posso empregar aqui? Não. O termo que eu posso empregar aqui nos descendentes de Ismael. Toledote, porque fala de gerações. Agora vamos no versículo 19, diz assim. São estas as gerações de Isaac. Toledote, Isaac. Só que aqui, o sentido da palavra Toledote já não é mais gerações. Ele conta aqui toda a história de Isaac. Nos versículos anteriores, conta-se a geração de Ismael. Aqui, ele reserva, o texto reserva, a história de Isaac. Como que Isaac foi gerado? O que que Isaac e Isaú, como que eles foram gerados? Como que eles foram abençoados por seu pai? Então conta-se uma história. Está vendo lá? Aplica-se o termo Toledote, significando a história, um conto, uma... Não é conto não, gente. Eu esqueci a palavra. Não é conto não, me ajuda aí. Crônicas. Conta-se as crônicas de Isaac. Entendeu? Então, essa que é a diferença da palavra Toledote. Mas, há algo maior que nós devemos nos ater. Eu só fiz uma breve explanação do que que significa Toledote. A paraxá Toledote, ela se desenvolve em dois pontos básicos. O primeiro ponto é o milagre. Qual foi o milagre? Rebeca não poderia gerar filhos e ela foi abençoada com dois. Que lutavam nos seus ventos. No seu vento. E o outro ponto, além do milagre, é a escolha de Adonai. A escolha de Adonai foi perpetuada dentro do ventre, antes mesmo deles serem gerados. E é nesse ponto que há uma grande discussão teológica. A teologia não se limita simplesmente a interpretar, sabe Alarcón? A teologia não se limita a somente interpretar. Ela quer considerar pontos ainda superiores. O que o texto vem a dizer? E aí há uma discussão teológica entre os teólogos, que a discussão se firma na seguinte hipótese. Se Jacó foi escolhido, por que que Isaú não foi escolhido, por que que Jacó foi escolhido. É esse o ponto de discussão. Eu acho que isso é irrelevante para nós. Porque nós já sabemos que Deus escolhe quem Ele quer escolher. É Ele que nos escolhe. Nós não fazemos nada de bom para sermos escolhidos. Pelo contrário, nós somos os piores dos seres humanos. Nós somos os piores. E se nós estamos aqui, é porque nós fomos escolhidos para que estarmos. Agora, para que nós estamos aqui? Para que nós viemos aqui estudar a Torá? Eu poderia estar estudando essa minha Torá em casa. Como eu fiz antes de vir aqui compartilhar com os irmãos. Poderia estar na minha casa. Mas por que que eu venho aqui? Para poder adorar Adonai com a sua palavra. Não somente em cânticos, não somente em liturgia, mas com a sua palavra. E aí, nós temos o texto, ali no versículo 23, do capítulo 25. Diz assim. 22 diz assim. Os filhos lutavam no ventre dela. E ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E aí, ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor responde. Duas nações há no seu ventre. Dois povos, dois povos, se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo. E o mais velho servirá ao mais velho. A discussão é, quem? A discussão, presta atenção. Qual é a discussão aqui? A discussão é, quem serviu quem? Quem foi escolhido para servir quem? Você pode falar para mim. O maior servirá ao menor. Como a Bíblia está colocando. A nossa tradução está trazendo. Então, consideraria que Isaú fosse servir Jacó. Não é isso? Todos concordam? Então, vamos ver. O Rabino Shaú, lá no seu livro de Romanos, ele usa a mesma expressão. Só que ele vai mais além. Ele volta e ele diz assim, lá no capítulo 9 de Romanos, ele diz assim, Em Isaac será chamada a sua descendência. Ali, falando em Gênesis 21, 12. Que em Isaac seria chamada a sua descendência. Se nós observarmos a promessa feita a Abraão, muda para mim, vê se está aí. A promessa feita a Abraão foi essa. Farei de ti uma grande nação. Quem é essa grande nação? Mas Israel não é grande. E se Israel é grande, quem serviria? Mas vamos continuar. Eu vou chegar lá, Jorge. Farei de ti uma grande nação. E te abençoarei e te engrandecerei o nome. E tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoaram. Amaldiçoarem. Serão abençoadas em ti todas as famílias da humanidade. O texto não fala terra. Você pode ver ali, o texto não fala terra como está na nossa tradução. O texto fala Hadamã. Humanidade. Então serão benditas todas as famílias da humanidade. E aí, é que a gente para para discutir. Se essa escolha de Adonai foi uma escolha individual ou foi uma escolha coletiva. Porque quando Deus fala assim, olha, há dois povos, há duas nações, Ele está falando de maneira coletiva. Ele não está falando de maneira individual. Ele não chegou para a Rebeca e falou assim, olha, um filho vai servir o outro. Não. Ele diz assim, uma nação, um povo vai servir a outra nação, a outro povo. Então, ele falou, ele usou um termo coletivo. E a discussão é a seguinte, se é individual ou se é coletivo, não importa. Importa é que um povo vai servir a outro povo. E aí, nós continuamos olhando essa nossa paraxá, e nós observamos, e eu quero aqui trazer para os irmãos, a seguinte pergunta. Onde está nas escrituras que Exaú serviu Jacó? Que Exaú serviu Jacó? Não tem. Agora, nós sabemos que Israel serve as nações. Então, quem é que vai servir quem? Israel. Israel foi levantado para servir. Israel foi levantado para servir. E aí, então, nós temos algum ponto que não bate com o texto. A nossa realidade, eu estou vendo a carinha de vocês, estão meio assim, preocupados, aonde que eu vou chegar nessa interpretação. Mas é o seguinte, nesse texto aqui, a tradução está dizendo assim, a minha tradução está assim, o mais velho servirá ao mais moço. Eu não sei como é que está a tradução de vocês. Está como aí? Tem alguém que possa falar? O mais velho servirá ao mais novo? Tem outra tradução? O maior servirá ao menor. Tem essa tradução. Agora, olha como é que está em hebraico. Volta aí para mim. Não. É lá para cima. É o primeiro. Olha como é que está em hebraico. Ve-hav. Ve-hav. Yavodá. Se-hara. Se-hav. É isso. Se-hav. Isso aí. Olha o que quer dizer. Olha o que quer dizer. Ve-hav. Vem de-hav. O que significa? Vocês sabem o que significa-hav? Rabino. Mestre. Rav. A outra palavra é... Eu acho que está aí. Está ali. Ve-hav. Constitui a junção da consoante. Vav mais a palavra-hav. Por sua vez, Por sua vez, a palavra-hav se traz o significado de muito. Grande quantidade. Mestre. Referindo-se àquele que possui grande conhecimento da Torá. Então, quando eu falo assim, Rav, eu estou falando de uma pessoa que tem muito conhecimento da Torá. E a outra palavra? Vamos lá. A outra palavra. Yavod. Yavod vem do termo Avod, que significa servir. Servir. Trabalhar. Adorar a Deus. Render culto. Servir a Deus. E o outro termo, para finalizar, é Tzair, que significa jovem, rapaz, adolescente. Então, o texto, pode avançar, o texto ficaria assim. Virave, avod, Tzair. O mestre servirá o jovem. Vocês, quando vocês leem o mestre servirá o jovem, automaticamente a sua mente te leva a quem? A? Aos ensinos de? Exua. Você compreende isso? Que ele diz assim, aquele que quiser ser grande, será? Olha só, irmãos, a nossa tradução diz que o maior servirá o menor. Se você for ver no hebraico, aquele que sabe, aquele que tem conhecimento, servirá o mais jovem. É isso que o texto está falando. E quem aqui teria mais conhecimento das coisas espirituais? Jacó. Então, Jacó seria aquele levantado para servir com o conhecimento da Torá, com o conhecimento espiritual das nações. Agora, sempre nós entendemos que, nesse texto aqui, que Isaú ia servir Jacó. Só que em nenhum momento das escrituras você vê Isaú servindo Jacó, pelo contrário. Quando Jacó estava para se encontrar com Saúl, ele mandou presentes na frente para Saúl e disse assim, olha, leva esses presentes para o meu Senhor. Jacó falou isso de Saúl. Em todo momento, Jacó se colocava perante Saúl como ele sendo o Senhor. E ele disse mais, eu estou tão feliz em poder te ver, meu Senhor, que para mim, eu olhando para você, eu vejo a face de Deus. Eu vejo a face de Deus. Isso é servir, irmãos. Humildade. Apesar de que ele seria grande nação, ele seria uma grande nação. Os Edomitas, que eram ali descendentes de Isaú, foram praticamente exterminados. hoje você tem ainda na Palestina alguns integrantes dessa descendência. Mas você não vê ele sendo servientes para nada. Então, aqui nós temos que interpretar a luz das Escrituras, a luz daquilo que está sendo falado, das crônicas, da história que foi vivida por Isaú e Jacó. E aí, irmãos, nós temos uma coisa muito interessante. para que eu estou com esse negócio novo aqui, eu não sei nem como, mesmo enquanto sai aqui e eu tenho que acertar, eu tenho que acertar, mas, o que eu estou querendo dizer para vocês é o seguinte, para que que Jacó ia servir? O que que Jacó ia servir? O que que Jacó ia servir? Ele foi levantado para servir o que? Você foi levantado para que, meu irmão? serviu o que? Você foi levantado para servir? Mas, serviu o que? Jacó foi levantado para servir as nações com o conhecimento da Torá. Fala, meu irmão. para servir para vir Obrigado. Obrigado. Muito bem, muito bem, isso mesmo, o conhecimento prático. E Yeshua, em determinado momento, se esbarrou com essa situação. Quando ele estava conversando com escribas e fariseus, doutores da lei, assentados na cadeira de Moisés, aqueles guardiões da Torá. E Yeshua virou para eles e falou bem assim, olha, vocês têm a chave do conhecimento, a chave do reino dos céus, vocês não entram e não deixam ninguém entrar. Por quê? Porque se estava vendo nas escrituras apenas a sua forma literal. Quando você tem que extrair dessas folhas, dessas letras, você tem, é como se você tivesse um pano encharcado. Um pano encharcado. Quando você quer deixar o pano seco, você faz o quê? Torce. Você tem que pegar as escrituras e torcer para que ela possa tirar, para que você possa tirar dali o mais importante dessas letras. Que é a misericórdia, a justiça e a fé. Então você torce, você torce. Essas letras não mais serão letras. Essas letras serão ações. Na minha e na sua vida. É isso que nós temos que compreender. É essa visão que nós temos que ter. Israel é o guardião desta Torá. Israel serve as nações não apenas com tecnologias. Israel serve as nações não apenas com os seus conceitos. Israel serve as nações com misericórdia, com justiça e com fé. Através de Yeshua. Apesar de que, Jorge, apesar de que, aos olhos deles, Yeshua ainda é, é assim, não visível. Vamos colocar assim. Mas isso é proposital. Irmãos, quem endureceu o coração de Faraó? Quem endureceu o coração de Faraó? Vocês sabem. Deus. Deus poderia ter permitido que Israel saísse na primeira praga. Mas ele quis endurecer o coração de Faraó. Para quê? Para que a sua glória fosse manifesta. E aí nós reclamamos de todos os problemas que nós temos. Você não sabe por que você passa um problema. Eu sei por que você passa um problema. Porque Deus quer te aperfeiçoar. Porque Deus quer fazer que a sua glória seja manifesta na sua vida. É por isso que nós passamos por problemas. A partir do momento que nós soubermos gerenciar os nossos problemas, nós estaremos mais próximos de sentir Adonai. Nós estaremos mais próximos da intimidade com Deus. Essa é a verdade. E aí nós vemos aqui, nós visualizamos aqui nessa paraxá justamente essa escolha. Por que que Deus escolheu Jacó? Ele não era nem mais bonito, nem mais feio que Isaú. Aliás, o texto fala aqui, José. Pastor José, o texto fala aqui o seguinte. Que Isaú era um perito caçador. Tinha várias qualidades. E o texto fala assim, Jacó... Vamos lá pra gente ver aqui. Jacó era o que, Jorge? Ficava em casa, né? Quais são as qualidades maiores? Vendo TV, né, Jorge? Quais eram as qualidades maiores? De um perito caçador. Aquele que ia lá, trazia caça pra casa. Que o pai adorava comer. Esse era Isaú. Mas Deus escolheu quem? Quem nada era. Pra quê? Pra quem seja. Aquele que nada era. Para que ele seja. Aquele que nada tinha de perícia. Pra que ele seja um perito. É assim que Deus age. Eu sou cheio de falhas, eu sou cheio de defeitos. Mas Deus me escolheu para estar aqui compartilhando a palavra com vocês. Pronto. É isso. Simples. Deixe Deus te usar, meu irmão. Deixe Adonai te escolher. E ponha-se, coloque-se na mão dele. E fale, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Mas nós temos dificuldade. Ou nós falamos só de boca pra fora. Porque quando você fala, eis-me aqui, você vai enfrentar dificuldade, meu irmão. E aí, você está preparado pra enfrentar dificuldade? Jacó peregrinou. Jacó teve que lutar. Jacó teve que lutar até com o anjo. Ele teve que mostrar força quando ele não tinha. Ele passou uma vida... Ele ficou com medo de Isaú quando foi se encontrar com Isaú. Ele teve medo. Ele teve medo. Todos esses sentimentos nós temos. Ele era homem como nós. Ele tinha os mesmos problemas e aflições que nós temos. Mas a primeira coisa. Quando ele ouviu, olha. Está aqui. 29. Deixa eu ver aqui qual é. Eu não tinha colocado isso, não. Jacó? Não. É aqui, não. Quando ele vai se encontrar com Isaú. Aqui, Jacó. 33. Capítulo 33. Diz assim. Levantou Jacó os olhos e olhou. E o que que ele viu? Ele viu que Isaú vinha em sua direção. Com 400 homens, Jorge. Era um exército. Ele tremeu nas bases. É hoje que eu vou ser morto. E não só eu. Toda a minha geração. Aí. O que que ele fez? Ele então repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Mas, antes disso, está dizendo aqui que ele orou. Quer ver? Aqui, olha. O versículo. 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 Não, não é o 5, não. Aqui. Versículo 10. Ele diz assim. Olha só. Primeiro, ele vai e reparte os filhos de Lia e Raquel. Quer dizer, ele usa uma estratégia para poder se encontrar com Isaú com 400 homens de guerra. Ele usa uma estratégia. Olha só. Depois, ele se apresenta diante de Deus. Porque ele sabe que a estratégia humana dele não é eficaz se Deus não estiver na frente. Ele sabe disso. Então, o que que ele vai? Ele diz assim, já. Ele disse a Deus o seguinte. Se agora achei graça diante dos teus olhos, peço. Isso não, irmão. Não é isso. Poxa vida, eu não marquei aqui. Ele ora diante do Senhor e fala assim, Senhor, mova o coração de Isaú para me perdoar. É isso que ele ora a Deus. Ele fala assim, mova o coração de Isaú para me perdoar. Porque ele sabia que ele precisava que Isaú liberasse perdão. Ele sabia que precisava que Isaú liberasse perdão. E aí ele falou, Senhor, mova o coração de Isaú. Mas primeiro, ele usou uma estratégia. Irmãos, nós temos que parar de ficar apenas orando. Nós temos que parar de ficar apenas orando. Quando você só ora, você está perdendo tempo. Você tem que orar e agir. Eu ia falar isso agora, Lacom. Você não deixa eu falar, Lacom. Poxa. Moisés estava diante de um perigo eminente. 32, 11. Você achou? Isso aqui, 32, 11. Vamos lá então. Depois eu volto para Moisés, Lacom. Aí, antes de Jacó se encontrar com Isaú e montar uma estratégia, a oração foi antes. Antes, ele orou ao Senhor e disse assim, Livra-me, peço, das mãos do meu irmão, das mãos de Isaú, pois eu o temo. Tenho medo dele, para que não venha ele a matar-me e a mãe com os filhos. Amém? É isso daí. Jacó estava com medo. Mas eu vou voltar a Moisés. Moisés estava diante de um perigo eminente. Quando saía com o povo do Egito. Qual era? Ele estava diante de um mar que ele não podia passar. José, vou tirar. Se atrapalhe. Moisés estava na frente de um mar que ele não poderia passar. E o povo todo com ele. Milhares e milhares de pessoas. O problema era grande ou não era? Voltar ele não podia, porque o exército do egípcio estava vindo atrás dele com cavalos, com força bélica suficiente para exterminar aquela geração. Era um problema eminente. Ele não poderia ir para frente nem voltar. Sabe o que ele fez? O que ele fez? Todos nós faríamos. Toda vez que nós temos problemas, a quem que a gente busca? Deus. E aí ele se apresentou diante de Deus e falou, Deus, me ajude. Como é que eu vou passar por esse problema gigante? Sabe qual foi a resposta de Deus para ele? Porque clamas a mim, Moisés. Marche. Passe esse bar. Supere esse problema. Por que clamas a mim? Você já ouviu isso? Você foi clamar a Deus e Deus já te falou isso? Se não te falou, ele vai falar ainda. Por que clamas a mim? Deus estava dizendo que não é para a gente orar? Não. Deus estava falando que além de a gente orar, a gente tem que ter fé e vencer aquele obstáculo. É isso que Deus estava falando. Moisés tinha um cajado na mão. Moisés já tinha havido inúmeros milagres acontecer com aquele cajado. Era só ele tocar nas águas, que as águas iriam se abrir. Por que nós só clamamos? Por que nós só oramos? Nós fomos escolhidos. Não é para ficar dentro da congregação. Nós fomos chamados nesta geração. Você não vive na geração de Exua. Você vive nesta geração. É uma geração de conhecimento. Mas é uma geração que necessita de homens e mulheres que se levantem para a obra. Naquela época, nós tínhamos Jesus, que era a voz que clamava no deserto. Nós tínhamos profetas. Cadê os homens e mulheres que se escondem atrás de uma congregação? Que se escondem atrás de suas orações? Quando Deus quer ação. Deus quer ação. Deus não quer apenas orar. É orar-ção. E nós temos deixado isso pendente. Então, para que nós vamos servir? Para nada. Nós fomos chamados como Jacó. Para servir. Nós pertencemos a um povo de Israel. Esse povo é serviente. Isaac, quando Abraão mandou seu servo buscar a Rebeca, a primeira característica que o servo de Abraão pediu para Deus, foi que a mulher fosse uma mulher serviente. Aquela que me dera água para beber. E água para os camelos. Quer dizer, não era só para ela. Para ele, quer dizer, não era só para ele. Essa mulher tinha a característica de servir. Foi por isso que ela foi escolhida. Porque Deus não ia levantar uma mulher para Isaac que não fosse serviente. Qual a característica que você está procurando na sua vida, meu irmão? Não seja outra, a não ser servir. Essa é a maior, das maiores características. E foi isso que Exu nos ensinou. E Exu a todo momento nos ensinou isso. E Mateus 20, vai lá comigo, Mateus 20. Não foi uma ou duas vezes que Exu ensinou isso. Mateus 20, versículo 26. Não será assim entre vós, pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja o vosso servo. Versículo 28. Tal como o filho do homem não veio para ser servido. O filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. E o que é que nós estamos fazendo? O que é que nós estamos fazendo? Estamos vindo para a congregação. Apenas. Estamos orando em casa. Apenas. Eu em nenhum momento, eu em nenhum momento, chego para o meu irmão e pergunto para ele, meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Porque quando eu vejo que a pessoa está precisando, tudo bem, a gente está vendo que a pessoa está precisando. Mas e quando eu não vejo que a pessoa está precisando? Esses dias atrás, eu acho que eu já até falei isso aqui na congregação. Coronel, eu já até falei isso aqui na congregação. Morreu um policial. Todo mundo morre. Mas como que ele morreu? Ele era um policial brincalhão. Todo mundo gostava de estar perto dele. Porque ele era aquele cara que jogava as pessoas para cima. Que era uma pessoa benquista, agradável. E ele brincava. E ele tinha acabado de sair de uma festa. Brincou com todo mundo. Curtiu a festa. Foi para casa. E se matou enforcado. Se suicidou. Aí no enterro dele, que eu fui no enterro dele. O amigo dele mais íntimo, mais próximo, o amigo mais próximo dele. Ele, em prantos, pediu perdão à família. Por quê? Ele falou, eu estou pedindo perdão. Porque eu não soube perguntar para ele se ele estava precisando de alguma coisa. A pessoa, muitas vezes, se mostra feliz, se mostra alegre, se mostra sem problemas. Mas, no fundo, no fundo, ela está quebrada. Ela está precisando de um afago. Ela está precisando de uma palavra de conforto. Ela está precisando de verdadeiro amigo. E isso, nós estamos faltando, irmãos. Nós estamos faltando com isso. Não é dinheiro. Não é nada material. É um simples abraço. É um simples, olha, eu te considero. Entendeu? Agora, ao contrário, a gente está criticando a pessoa. A gente eleva os problemas da pessoa. Aquilo que a pessoa mais tem de errado, é o que nós elevamos. Agora, aquilo que a pessoa faz de útil, nós não ponderamos. Que servos somos nós? Mas, eu vou te dizer, quem somos nós? Nós somos servos inúteis. Inúteis. Nós não sabemos servir. Nós sabemos, é deteriorar a pessoa. É colocar a pessoa para baixo. É matar. Nós sabemos matar com a nossa língua. É isso que nós sabemos. A Seara é grande. É isso que Deus fala conosco. A Seara é grande. Há muito para ser feito. Há muito para ser trabalhado. Poucos são os ceifeiros. Eu queria que Deus falasse assim, olha, a Seara é grande, mas eu tenho muitos ceifeiros. Mas, não, ele fala, a Seara é grande e nós temos falta de ceifeiros. Porque nós estamos em casa, curtindo jogo de futebol. Porque nós estamos em casa, vendo programa Netflix. Porque meu domingo é especial para mim. Eu trabalho a semana inteira. Domingo eu quero descansar. Não é esse o tempo do vosso descanso. Diz a palavra. Não é esse o tempo do vosso descanso. Acordem. 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 O tempo passa rápido. O tempo passa rapidamente. E nós voamos. Nós já estamos finalizando o ano que começou ontem. Começou ontem. E quais foram os frutos que nós geramos? Pontua para você mesmo. Olha, eu gerei esse fruto. Olha, eu me aperfeiçoei nisso. Olha, eu pude ajudar nisso. Pontua para você. Para você ver o que você fez. Foi muito pouco. Acordemos. Acordemos. E vamos ceifar. E vamos trabalhar. E vamos servir. Porque foi para isso que nós fomos gerados nesta geração. E é isso que a Parachá Toledote fala. De gerações. Como nós instruiremos. Nós somos os guardiões da Torá. E nós temos orgulho de sermos guardiões da Torá. Mas a Torá não é para ser guardada. A Torá é para ser difundida. A Torá é para ser colocada no interior do homem. Como diz o profeta Jeremias. Nos últimos dias eu colocarei a minha Torá no seu coração. No interior. No mais profundo íntimo do ser humano. Agora, como que nós. Como que nós, irmãos. Colocaremos essa Torá dentro do coração. Com a prática da misericórdia. Da justiça. E da fé. Pode falar. Eu creio que uma das formas que Israel ensina a gente a servir. É com a tecnologia dele, sim. É com o desenvolvimento. Porque nós, sendo escassos. Nós não conseguimos servir tanto. Quanto se a gente desenvolver a nossa própria vida. É muito bom servir com as minhas mãos. E eu preciso todos os dias fazer isso. Mas eu consigo servir a muito mais pessoas. Se a minha família for muito frutífera. E Israel só consegue fazer isso. Apesar de ter a bênção. Só por ser povo já é abençoado. Mas ele consegue fazer isso muito mais. Por meio da Torá. E por meio da união do povo. Quando a gente fala. Que nós devemos colocar essa Torá no interior do coração. Nós só ensinamos. O método mais eficaz para se ensinar alguém. Não é lendo. Não é. É praticando. É pelo exemplo. É pela forma de você agir. Que você vai fazer com que aquela pessoa. Se atente para aquilo que você está falando. Então. Por que que nós não temos aderência a Torá? Porque as pessoas acham que ela é velha. Por que as pessoas acham que a Torá é velha. Arcaica. Porque nós não sabemos praticá-la com misericórdia. Porque nós não sabemos praticá-la com fé. É por isso que a Torá se torna arcaica. É isso que Exu estava falando com os fariseus. E doutores da lei. Pare de agir como se você fosse só você nesse mundo. A Torá, ela é de ponta a ponta. Move você de ponta a ponta a observar o outro. A fazer pelo outro. Você só cresce quando você faz para o outro. Eu nunca tive, irmãos. Eu confesso para vocês. Eu nunca tive um crescimento espiritual tão grande. Quanto eu tive. Lá no hospital infantil. Ali eles me ensinaram. O que que é. Agir com misericórdia, justiça e fé. E eu não quero ter essa experiência sozinho. Eu quero que vocês tenham essa experiência. Eu quero que vocês vivam essa experiência. Mas eu não posso forçar vocês. A Torá não força ninguém. A Torá está aqui para te ensinar. Para te mover. Para te tornar capaz. Agora. Você vai mostrar para os outros o que você tem no seu coração. O que você tem no seu coração. O Midrash. Ele fala o seguinte. No caso de Esaú e Jacó. O Midrash diz assim. Dois grandes povos. Orgulhosos. É o Midrash que fala isso. Dois grandes povos orgulhosos. Com duas ideologias distintas. Descenderão. De teus dois filhos. Olha só. Dois povos orgulhosos. Eles não eram santos não, irmãos. Eles não foram gerados santos não. Eles foram gerados dois povos orgulhosos. Mas Deus pega esse orgulho seu. E o torna em nada. Jacó teve que se desfazer desse orgulho. Jacó quis ser maior do que Esaú. Mas ele teve que se declinar daquele orgulho dele. E ele teve que se colocar como servo de Esaú. Como, Jorge? Pois é. O anjo. Aquela luta que Jacó teve com o anjo. Foi o pior momento que Jacó viveu na vida dele. Eu creio. Que foi aquela luta ali. Porque ele não tinha como vencer aquele inimigo. Era invencível para ele. É o mesmo. Mas ponha-se na sua vida agora. Aquele problema que você acha que é invencível. E Jacó lutou, lutou, lutou. Com todas as suas forças e foi ferido na coxa. Jacó tinha que sair dessa luta ferido. Às vezes você sai do problema ferido. E Deus permite que você saia ferido. Para quê? Para que você seja aperfeiçoado. Se Jacó não tivesse saído daquela luta ali, Jorge, ferido. O orgulho continuaria. A soberba continuaria. Quem nunca ouviu essa frase aqui? Viva hoje porque o amanhã é incerto. Ou, o futuro a Deus pertence. Eu acho que todos nós já ouvimos isso. Pois não está tudo errado não, irmãos. Parcialmente está certo. Mas nós temos que viver o hoje fazendo um futuro. Nós temos que conduzir nossos caminhos, nossa geração, para um futuro. Nós temos que colocar no coração dos nossos filhos, a Torá. Você sabe como é que a gente quer botar a Torá no coração dos nossos filhos? Ó, vai estudar, hein? Vai lá estudar, vai ler. Vai aprender. Aí o filho não vê no pai, na mãe, ele agir com misericórdia, ele agir com justiça, ele agir com retidão, ele agir com temor. O filho não vê isso. Eu prefiro estar passando para o meu filho essas características do que mandar ele ler as Escrituras. Eu prefiro. Certa vez, meu filho me encheu de orgulho. Ele me encheu de orgulho. Graças a Deus, meu filho, é bonzinho, tadinho. Mas, é melhor do que o pai, né? O filho. Mas, uma vez ele chegou, eu estava na minha antiga pátria. Marlene que gosta de uma antiga pátria. Eu estava na minha antiga pátria lá, e ele estava no infantil, lá na salinha, né? do infantil. E, e aí eles estavam falando de sacerdote. Estava sendo ensinado sobre o sacerdote da época, tal, que o sacerdote, o que que o sacerdote fazia, tal, essas coisas. E aí, ele virou, a professora que veio me falar depois, eu não estava lá para ouvir, a professora que veio me falar. Aí ele virou para a professora, professora, eu conheço um sacerdote. Aí a professora falou, ah, é, quem é? Meu pai. Aí a professora veio me falar aquilo ali, eu fiquei assim, eu? Não tenho certeza que sou eu? Eu fiquei assim, maravilhado, porque isso saiu da boca de uma criança, de, de, ele tinha na época, oito anos de idade. Entendeu? Então, o que que nós estamos passando para os nossos filhos? Qual o futuro que nós estamos programando? De riqueza? De estudo? De poder? Marido? Mulher? É isso que nós queremos para os nossos filhos? É. Mas nós esquecemos que nós temos que ter características que vão passar por gerações e gerações. E essa característica não é outra, a não ser a misericórdia, a justiça e a fé. Essas características vão tornar a nossa geração forte. Que o Eterno nos abençoe, que o Eterno nos dê vida, nos dê paz nesse Shabat, nos ensine a servir. Vamos nos colocar de pé? Que o Eterno te abençoe e te guarde, que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti, que o Eterno sobre ti levante o teu rosto, e te dê a paz, a paz que excede todo o nosso entendimento, em nome de Exu, nosso Messias. Amém. Shabat shalom a todos, e de tarde nós estaremos aqui, às 18 horas, para novamente estudarmos a palavra. Amém. Amém.